Dispara, moço! Aqui o Web TV Correio do Vale do São Francisco, já assim agora em definitivo para a transmissão da grande final da 26ª Copa Boa Vista, frente a frente, Boa Vista A nossa direita, calção amarelo, meão preto, camisa listrada, vertical, preto e amarelo Já o Atalanta, da comunidade do Brejo do Amparo, camisa azul, calção azul, meão azul Equipe que representa aquela comunidade originária aqui do município de Januária As equipes com a seguinte informação, Boa Vista, o time da casa joga com Dudu 1 Dudu é goleiro da seleção de Cônigo Marinho, Ganso, é o ala direita 2 Nem com a 4, Mia 19, Ítalo fecha a defesa meadúzia Dudu 8, Lino 16, Zói 10, o tripé de meio de campo No ataque, Javé com a 11, Denis Felipe 7 e Buiu, o atacante Buiu Fecha aqui com a 17, a 17 o ataque da equipe do Boa Vista Proposta do técnico Giovani, 4-3-3 para esse confronto de hoje Do outro lado, o Atalanta tem Teco 1, Eric 13, 4, Dada, Chaba Estou deslocado hoje para a zaga ali com a 15 O lateral esquerdo é Renan, camisa 6 O meio de campo tem o Ender 8, Dalmor 20, Moreno 10, Berg 5 São os 4 homens do setor de meio de campo E na frente, no ataque, tem 11, Fernandinho Fernandinho está com a camisa 16 O técnico é Mazinho Mazinho é o comandante técnico da equipe lá de Brejo do Amparo Glauco é o árbitro central Assistido um lá pelo lado de lá Próximo à torcida, o Balcabeção Aqui à nossa direita, aqui do nosso patamar Onde nós estamos gravando Tem o Roger E o delegado do jogo é Pedro Júlio Bola parada ali É o tempo para a gente acionar o nosso cronômetro aqui também Bola Mal rolou, já parou, né? Não deu nem mais um minuto Vou pôr mais aqui, mais dois, né? Parece que a bola agora, arredonda Agora vai, já está em jogo Lá pelo lado direito, é ganso Chegou bem no Buiu lá pela direita Buiu invade a área Não chegou a invadir a área Ele foi, né, travado antes ali O Chaba, Chaba que está de zagueirão ali naquele setor de campo E você vai acompanhar o jogo com a gente aí, vai Ele também sentiu frisson aqui É do banco da equipe do Boa Vista Chaba 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 não tem recado não Ele está jogando de zagueiro ali Comumente joga de lateral direito Usa camisa 13 Tanto na seleção de anuarense principalmente Ele sempre gosta da 13 Eu conversei com o Lachaba Pô, é a 13? Não, aqui tem uns caras aqui que já tem Mais história No caso o Eric Que é lá do breve do Amparo Jogador do Atalanta Ele que está com a 13 Mia Quarto bec da seleção Entendeu? Chegou na cara do gol Dominou Bateu 10 Fendeu o Dudu Grande defesa o Dudu Grande defesa o Dudu A bola no mano No mano na cara do gol Na cara do gol O 10 O Zói Olha só Ele viu Ele chegou bem ali O Moreno O Moreno tocou no zinco E bateu Uma grande defesa Uma grande defesa mesmo Do goleirão Dudu Do Boa Vista Estava na cara do gol Era para abrir o placar Isso merece ser anotado O tempo do jogo 2, 4 minutos de bola rolando Porque teve aquele tempo parado Tal, tal, tal Mas quem chegou primeiro aos 4 Foi Livre O cara da 10 Tocou para Fernandinho livre Fernandinho Livre Perdeu O jogo começou aqui Ele já sinalizou ali Uma, duas, três vezes A culpa foi minha Eu que falhei Eita Já contou a história ali Assumindo o erro Na saída de bola O zagueirão Mia Mia que foi um dos destaques No jogo Lá de De meio de semana De meio não De sexta-feira Lá no Monumental Do São Francisco Bola parada O goleiro é aquela história Que nós conhecemos O goleiro tem prioridade É isso É aquilo É certo que é escanteio aqui Pela direita Na bola ali O canhoto Fernandinho Bate bem na bola Jocador de categoria De meio de campo Ela vai viajar agora Javé Miola aí Segunda bola Fernandinho Dudu Boa Dudu Eric Berg Chegou fazendo falta O Nino Chegou Não deixou girar O cara Da oito Oito é o Ender Oito Outro jogador Ô meu assistente Não vai Acabou Não vou pegar o lance Aqui meu assistente Aqui na bola É o cara Da sete O cara Da sete Aqui na nossa Relação Atalanta Com a sete Tem não Vamos acompanhar Pelo jeitão dele Daqui a pouco A impressão Que nos dá A bola vai ser viajada O ângulo aqui É bom Bateu Ela vai pro gol Dudu 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 Boa defesa Ali Dudu Já teve duas Boas participações Nesse comecinho De jogo Aqui 0x0 Sete Denis Felipe Tá aqui recuado Chamou o ganso Tem o Ender Tem o Buiu Melhor ali Pro setor defensivo Renan Foi pro fundo Moreno Domina Gira Tá Não Não Ali o O Dua Energia O 10 É O Zóio O grande Zóio Ó Ó Ó O Nen Ali Desaprendeu ali Né Ítalo Viaja Buscava O Buiu Lá pela direita Já tava impedido Ele tava atrás Da zaga Deu pra observar Daqui Que ele tava Bem atrás Da zaga Nessa bola Viajada ali Que buscava O Buiu Bola no chão O cara de habilidade De agilidade Tem boa capacidade De finalização Aqui zero A zero Chegando Olha só Parou aqui O cronômetro parou Me ajuda Me ajuda aí Cronômetro Bamba Passa pelo Ender Nino Nino Além do meio de campo Resolveu bater Aqui do meio de campo O Nino Ela Saiu sem perigo Mas de qualquer maneira É uma tentativa Ali lá Nesse Comecinho de segundo tempo De primeiro tempo Digo eu Não acertou O cronômetro aqui Né Colocando Aí a sete minutos De primeiro tempo Zero a zero Bola viaja Tem Fernandinho 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 Tá ganhando sempre ali Tem o Zinho Moreno Sai jogando melhor Lá com O Ganso Ganso com o Gudu Gudu achou Buiu No mano Chega Tchaba Tava no mano Ali de novo Ali é um confronto bom Ali Tá conseguindo sair Na diagonal O Buiu Ele tá conseguindo Livrar da marcação Do Renan Mas tá bem Na quarta zaga Ali O Tchaba Tá vindo bem Na cobertura Ali impedindo As jogadas Ofensivas De qualquer maneira Mais nesse canteio Lá pela esquerda O Ítalo Lá pela esquerda Também da seleção Bola na área Tô vendo ali O Buiu Tem também O Javé Deu um deno E cediu Chegou Bateu Moreno Bateu Desequilibrado O Zóio bateu Ela tocou no Ender E saiu A escanteio Lá pela esquerda Ô Eitor Agora dá pra você caprichar Né Buiu Ferrou e acertou Dessa vez Mas O normal Aqui Outro escanteio Lá pela esquerda A tendência Agora é o Ítalo Acertar O pé ali Bater bem Na redonda Ela viaja Cortou bem Foi o cara Da onde Foi Zim Que tava ali Recompando a defesa Se manda Pela esquerda Moreno O cara dá 10 A bola não saiu Se manda Chegou ali O Ganso Pra evitar Que a redonda Pudesse ser cruzada Mas tava atento Tava bem atento Ali Na recomposição Ganso Lá pela direita Ele tem Além do Ganso Ele tem um meio Mia Dupla de zaga Ali Bastante forte Né Que é zagueirão Lá do Coro Marinho Começa né De prima É aqui É aquela velha orientação Que todo treinador dá Pra ler O Ender Ó Não deixa a bola cair Não Não deixa a bola cair Não Só um pouquinho mesmo Pra tirar um pouquinho A pressão dela Lá é o Ali é o goleirão Dudu Dudu Ali Né De novo Membro setor do campo Nino 10 exói Aqui na esquerda É Ítalo Viaja Cruza toda a extensão Da área E vai lá Pela lateral Já dá um pouquinho Aqui nossa Localização Rafael Ali ó Empurra Empurra ali Entre Mia E O Fernandinho Acabou o juizão Marcando falta Ítalo Domina Ítalo Domina Ítalo Trava aqui no Canto do campo Wenda Ítalo Temia Ítalo Saiu bem O Ítalo Com categoria Chamou o zói aqui Agora é zói Ítalo Brigou forte Ali com o Dalmô Recuperou bem Moreno Renan É o lateral esquerdo O Renan Não tem conhecimento Muito do Renan Mas é o lateral esquerdo Lá Pelo lado Da torcida Tchaba Tem Dalmô Já recuperou Ali Ganso Zói De pé em pé Liso Ali o Denis Felipe Bateu Pegou no Denis Felipe O cara da oito O cara da oito É o Gudo Primeiro volante Gudo com a oito Unindo dezesseis Zói dez Tripela No meio de campo Ainda zero A zero Para Boa Vista E Atalanta Valendo aí A decisão Da vigésima sexta Copa Boa Vista De futebol De campo Mia Nino Nino Trabalha Era Ítalo Tocou para Nino Nino segura Vem a marcação Ele chama Ítalo Tem Javé Tem Nino Ele chamou o Javé Fez o corta-luz Nino Brigou bem ali Com o Dadá Ítalo Bola pegou no Gudo Chegou no Mia Com tranquilidade Mas aqui A bola Pegou nas costas Aqui Nas costas Do Gudo Ele cai ali E Né Conversa Conversa Aí o pessoal Aqui Do Boa Vista Vem tomar aquela aguinha Aqui o Dadá Estou vendo também Deixa eu ver ali Parece que o zagueirão É o Nen Aqui 0x0 O tempo de jogo São exatamente 13 minutos 13 minutos Primeiro tempo 0x0 O Ender Chamou do cantinho aqui Para o Fernandinho 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 está com a direita Fernandinho está com a sete Aqui pela direita É Erick Lateral Também da seleção Do ano passado Fernandinho Erick Erick Dalmô Dadá Chegava nele O Denis Felipe Bola viaja Italo Joga a lateral Aqui pelo canto De campo Fernandinho Mia Mia Chegou no Denis Felipe Lançou Javé Vai na cara do gol Javé Bateu cruzado Quase Quase O cruzamento foi legal Valeu, valeu Javé aqui pela esquerda Fez o cruzamento Pegava buio deslocado Lá pela meia direita Cabeceou Ele saltou A impressão que deu Que ele saltou antes Da bola chegar Quando ele ia chegando Estava chegando na bola Ele estava Descendo E aí não Não alcançou A bola em condição De finalização Ela já viaja Chega no meio Ali o Tanque ali É o Zim Melhor pra Nen Ítalo Tem o Ítalo aqui Pelo canto do campo Nen Zói Dalmô Chegou firme Dividiu bem Ítalo Nen Recomeça Ele pelo setor defensivo Foi Nen Ítalo Numano Zói Começa Clareia Levanta a cabeça Inverte lá pela direita Pro Ganso Ganhou bem O Ganso do Moreno Trouxe para O cara da 8 Que é o Gudu Gudu Que é bom no salão Gudu é muito bom no salão Ítalo Tem Gudu do lado Trava Inverte pra esquerda Chegou no Denis Cabiciou Dadá Dadá foi Imperador ali Falta Acabou pegando O Berg O Berg Berg está participando um pouco do jogo Ele que é o cara da articulação ali É do Atalanta Normalmente nas partidas anteriores Que a gente já Comprei do Atalanta O Berg tem uma participação mais ativa É o cara que articula Que chama o jogo E que cada O ritmo do Atalanta É sempre o ritmo do Berg Por enquanto ele não está Não tão ativo Como normalmente Lateral esquerdo Lá é o Renan Tocou errado Bola chega Nibuiu Trouxe O Denis Felipe Ele cruzou Ele passou por toda a área Tinha aqui o Javé Mas Bola não chegou Se manda Aqui Eric Se manda Eric Trabalha Gira Trava Levanta Chama o companheiro Apareceu o Fernandinho Apareceu o Gudu Foi o Fernando Chegou nela Travou Inverteu Achouzinho Bateu Pé A linha de fundo Marcava ali Não foi na posição dele Mas parece que ele marca impedimento ali Mas O cara conseguiu achar no meio de três Aqui Foi boa Boa jogada Eric foi tiro de meta Estava em condição de jogo O cara Só que ele bateu Ela subiu Sem perigo algum Denis Felipe Né Domingo Né Domingo Né Denis Felipe Cursinho na pela direita Ele buscava Ali o Zói Mas quem levou a vantagem ali Foi Berg Ela saiu em tiro de meta 17 minutos Primeiro tempo 0x0 Da decisão Da 26ª Copa Boa Vista De Futebol De Campo Você deve estar sentindo a falta Pô bicho Mas sempre aí na derradeira Da Copa Tem som mecânico Tem pai do gol Aquela turma toda Houve um entreveiro aqui Antes da partida começar Em relação ao som E até agora Não temos aqui um som Para substituir Aquele que estava contratado O pai do gol Está ali prontinho Cruzou o Buiú Pegou no Denis Bateu o Zói A bola pegou no Gudu Cruzou para a área Melhor Melhor para a Eric Quando eu falei Gudu Eu quis dizer Foi o Ender Gudu é aquele ali Que toca a bola Gudu é do Amarelo e Preto Do Boa Vista Danço Trava A bola bateu no Moreno Foi Foi lá Lá é o O Bal Balcabessão Disse Não A bola saiu A bola saiu Não adianta Não E a bola acabou Saindo Aqui o Web TV Correio do Vale Do São Francisco Trazendo para você A decisão Dessa Copa A da lá da Copa Boa Vista Aqui Onde tudo começou A primeira Copa Que foi realizada Aqui na Boa Vista Depois ela Propagou Por todo o nosso município Boiou no mano Tiaba Chegou bem Tiaba Sobendo no Tiaba Travou E só jogando Ali o Berg Esse cara ali Que para mim É o fundamental Nesse time Do Atalanta Ali na articulação Do meio de campo Travou Dominou bem aqui O Nen Nen Dênis Felipe Nino Ítalo Dênis Felipe Zói Ganso Se manda Para a perna direita Pode alçar a área Assim o Feira Ela viajou Livre Boa 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 defesa Agora foi a vez Do Boa Vista Chegar na primeira Grande chance Estava na cara do gol Estava na cara do gol Dessa vez Quando eram 19 minutos Prima do tempo Na cara do gol Na cara do gol Primeira boa chance Primeira boa chance Ali do Boa Vista Ítalo Nino Carrega Nino Se manda Boa Tomou Pega a bola Pô Pancada Do Fernandinho Fernandinho Ainda Fernandinho Trouxe o Dalmô Melhor ali Para o Dênis Felipe Boiô É o contra-ataque É Boiô e Thiaba Boiô e Thiaba Thiaba Mais uma vez Por enquanto Thiaba está soberano Ali Soberano Livre Foi uma pancada Do Fernandinho Daqui E foi uma Lá pela direita Lá é Cuidado Para ele 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 Ali pela direita Lá Bola Para a parada Uma água Milagrosa Ali para O 11 O 11 É o Zim O atacante Zim Pediu uma aguinha Será Parou para ir Das ações Será Cadê o Cadê o Também Né O meu Foi o Berg, Moreno, Zinho tocou no Moreno, Moreno ia carregando ali a marcação forte do Gudu, acabou entendendo o Glauco Vinícius que foi falta e dali dá para bater direto, dali dá para bater direto, é o Zinho. Essa bola é minha, essa bola é minha, mas se ela quicar ali na frente do goleiro, aí pode complicar ali para o goleirão Dudu, Dudu que é titular da seleção de Cônico Marinho, terceira melhor equipe do Regional 2026, 23, desculpe, 23, e já fez ali pelo menos duas grandes defesas nesta primeira etapa. Falei, é o atacante Zinho, ele resolveu bater dali, Zinho, bateu sem perigo algum, ela foi sem peso, essa bola sem peso facilita para o goleirão. Aqui 23, 23 minutos, primeiro tempo 0x0, Ítalo, chamou aqui o Eric, ele queria o Javé no jogo, mas quem chegou bem foi o Eric, que fez defesa. Ítalo, Ítalo aqui pela esquerda, Ítalo, Nino, Gudu de frente, pode resolver batida ali, travou, Ítalo, Berg na marcação, tem a opção do Gudu, tem Nino, Dalmor. Já chamou a falta ali, ele tentava ligar o Renan, mas sofreu falta aqui, assinalada de perto pelo árbitro central, que é o Glauco Vinícius. Ele que foi jogador, né, de muito tempo aqui da, do Mangueirão, lembro muito do Glauco no Mangueirão. Renan, Renan, chama Tchaba. Aqui é Eric, Berg, marcação do Nino, Dadá, brigou o Buiu, chegou no Javé, Glauco viu falta, ele falou que, ele está argumentando ali que segurou, o meio ali, segurou, segurou, na hora da recompensa, Buiu acabou segurando ali, na faída de bola morena. Bola já está rolando, Leberg, Dalmor, gira aqui pela direita, achou o Eric, é boa a condição dele, pode bater, uma pancada bateu em mim, agora é Zói, é Nino, é Javé, Javé contra Dadá, a bola quicou, quicou, quicou. E deu um corta-luz ali, aí chegamos aqui, agora vamos conferir o tempo de jogo, 25 primeiro tempo, parou ali o Glauco Vinícius para aquela hidratação, porque, perspectiva aqui é do bicho pegar, até chegar ali ao segundo tempo desse jogo, penso, né, pelo menos ir até o meio, né, onze e meia, pelo menos deve acabar esse jogo, jogando de bola aqui, a gente confere, vinte e seis minutos, primeiro tempo, a primeira parada para a hidratação. Quero registrar aqui, como sempre, a boa recepção, é aqui dos dirigentes, também da torcida, aqui em Boa Vista, aqui na Arena Pompeuzão, a gente sempre agradece, da maneira gentil e cortês que somos recebidos aqui no bairro Boa Vista. Destaco também, encontrei aqui hoje com o árbitro Danaor, uma das grandes figuras do mundo esportivo de Januária, ele que mora aqui no bairro, teve, né, rapidamente com ele batendo um dedo de prosa, ele que é, né, uma figura marcante, dentro do quadro de atos da Liga Januarense de Despoço. Agradeço a você também que nos acompanha aqui dessa vez, né, a gente, a qualidade do sinal da internet aqui não era, não é adequado, a gente não pôde fazer a transmissão ao vivo, mas estamos gerando aqui todas as imagens e vamos reproduzir, né, a partir das 14 horas na íntegra, né, esse jogo para você poder acompanhar o que que rolou aqui nessa grande decisão em Boa Vista, 26ª edição. Aquela hidratação, a turma que está perto da gente aqui é da Boa Vista, né, tem ali o Denis Felipe, o Mia, o Ítalo, o goleirão Dudu, também a presença ali do Nen, do Gans, enquanto pelo lado de lá, tá vendo lá, também debaixo de uma árvore ali está o pessoal do Atalanta. E o que se vê, o que se vê, então é uma parada necessária para que se possa dar sequência nesta primeira etapa. Chamando você para estar conosco, é de segunda, de domingo a domingo, nós temos Monte Castelo Esportes e Cidade Livre. Monte Castelo Esportes, a gente traz destaques do mundo esportivo em Januária e aqui no Alto Médio São Francisco. Também no Cidade Livre trazemos tudo da vida econômica, social, política, aqui também da nossa região. São spots diários aqui na Web TV Correio do Vale do São Francisco. E lembrando você para estar conosco na segunda-feira, às 19h, com a transmissão ao vivo da reunião da Câmara Municipal, lá do Plenário Silvio Brasileiro de Azevedo. Essa vai ser a 18ª reunião ordinária dessa terceira legislatura, que vai de 2021 a 24. E estamos na 18ª reunião. Vale dizer também que estaremos no Mental do São Francisco na terça-feira, também ao vivo, em mais uma rodada, a 19ª do Januarense 2023. Deixando um abraço festivo aqui para a Geilson Mendes, ele é da Web Rádio e TV DIG lá da cidade de Brasília de Minas. Ele é o Geilson Mendes, é a voz que emociona o torcedor. Ele, que nos recebeu muito bem, a gente agradece, quando no Regional estivemos lá em Brasília de Minas, no Neko Totô. Eles fizeram uma recepção bacana, dando apoio para o nosso trabalho que fizemos lá daquela vizinha cidade. Também deixando um abraço para a Gerri Almeida, ele é radialista lá em Itacarambi, atua pelo Nasa e também gosta da latinha. Tá bom? São 24 mais 5, 29 deste primeiro tempo. Depois, é claro, vai ter o acréscimo aí pela hidratação. Bola passa por todos aqui. Foi Mia, Mia que chega aqui. Trava, Ítalo, Nino, atravessa a linha de futebol do gramado, se manda Ítalo, Javé, o profeta Javé no mano, Eric, Ítalo. Chegou no Buiu, bateu o Nino, sobre o gol de pé em pé. Essa foi bonita, essa foi bonita de pé em pé. Ela passou no Javé, no Ítalo, Buiu e de prima, de frente Nino, chegou chapando. Ela passou pelo goleirão da equipe do Teco, é isso, do Atalanta, mas também passou sobre o gol, saiu pela linha de fundo. Mas, né, a gente pode dizer que chegou bem de novo. A 30 deste primeiro tempo, a equipe do Boa Vista, da Amor. E o João não gostou ali não, mandou parar ali porque sentiu ali, lá pela esquerda, identificar quem foi ali. Parece-me que o lateral, Renan, o Renan está em pé. É ali o cara da 5. Deixa-me ver ali quem tem... Ele é o Berg mesmo, é o Berg. É o Berg, já recuperado ali o Berg, ele mesmo. A bola já é em jogo. Breno para a área, sem perigo algum para o goleiro, para o goleirão. Tudo da Boa Vista. A gente vai agradecendo você que nos acompanha aqui pela TV Correio do Vale do São Francisco. Essa decisão, essa grande final da 26ª Copa Boa Vista de Futebol de Campo. Aqui ainda 0 a 0, 31. Primeiro tempo para Boa Vista, o time da casa. Campeão do ano passado. Estou lembrando do ano passado, né? 3 a 1 do Boa Vista sobre o Boca Júnior. E os caras dos gols, quem foi? Para o Boca Júnior, marcou o Maurício de falta, já acabando o jogo. Lelé, naquele gol ali, a nossa frente ali à esquerda, fez um tento a 0. Depois de uma jogada do Javé pela esquerda, cruzou o Lelé no segundo pau, cabeceou. Aquela bola do Buiu que teve aí no primeiro tempo, aconteceu no jogo passado, na final passada. E quem estava lá era o Lelé, ao contrário do Buiu. E Lelé cabeceou bem, ele cabeceou bem, a bola foi morrer no fundo do gol, foi um tento a 0. Depois Brunão fez 2 a 0. E Javé, já no finalzinho do jogo, fez o terceiro gol, que deu o caneco para a equipe do Boa Vista, na edição 25ª, realizada em 2022, aqui mesmo na Arena Pompeuzão. Já hoje é que 0 a 0. O time da Boa Vista bastante mudado em relação à formação do ano passado. Dalmor, complicou, e complicando ali o meio-campista Dalmor. Zói, Denis Felipe, Dalmor chegou na bola, Berg, dividiu o Zói. É, ele estava atrás da zaga ali. E lá, lá, atento estava o... O balcabeção que marcou o impedimento. Se manda a Eric, marcação do Javé, Moreno, Eric, Mia, Mia. Agora vai parar o jogo aqui, um bom tempo, né? Não dá para entender por que ali. Né, certo que até chegar arredondo, tem uma arredonda lá, o garotinho com a bola lá, daquele outro lado. Pepe, a bola viaja ali, vai recomeçar aqui. O Gizão acabou marcando falta, já cobrou, né? Ítalo, se manda Ítalo. Acompanha ele, Moreno. Javé. Aí saiu com a bola aí toda. A bola foi enfiada. Aqui nós estamos na beirinha do campo aqui, mas a gente tem que entender, né? Aqui tem algumas dificuldades lá, que é normal para quem transmite aqui na beira do campo. Lá o Zagueirão Dadá. Ítalo, Nino, Miló, Par, Miló, Par. Ah, o Ender, o Ender. É o oito do, é o oito da Boa Vista. Nino, Javé, jogando benção, bora contigo pela esquerda aqui. Buiu, vai bater. Chegou bem o Thiaba ali, cometeu falta ali. Na tentativa de bater o Buiu, acabou acertando o Thiaba ali que caiu. É certo que as principais tramas aqui, que mais efetivas, que tem, tragam maiores consequências e possibilidades de gols, tem sido pela esquerda, quando aproxima aqui o Ítalo, o Javé. Também faz ali o trabalho de suporte, de apoio, o Nino. Essa bola chega no Javé e ele cruza para a área. Foi assim, né, que as principais chances do Boa Vista foi criada. Já aqui pelo lado do Atalanta, a bola quando passa pelo sete, quando passa pelo Fernandinho, ela chega com capacidade, chega ali com qualidade. E foi com ele que forçou o goleirão Dudu a fazer duas boas defesas logo no começo do jogo. E bola parada. Traído ali o Zinho, o atacantezinho ali. Não, não foi o Zinho não, o Zinho está em pé ali, o Zinho é um pouco mais forte. Vamos ver ali quem é o cara que está sentindo ali. É a perna direita ali, é do Fernandinho. A impressão ali, o Mia pedindo para o cara sair. E aqui, pelo lado, o sete, o Fernandinho, dizendo, não, não, o cara tem jogo, o cara tem jogo. A impressão ali que o Ender, o cara da U, o Ender está ali também, o Dalmô. O guarda que é que houve ali com o atleta do Atalanta. Quando temos de jogo aqui, 36 minutos, primeiro tempo, 0 a 0. Então eu te convidava para você estar conosco na próxima segunda-feira, sim, a partir das 19h, para acompanharmos a reunião ordinária da Câmara Municipal de Januária. É isso, vai ser a 18ª reunião, depois teremos mais duas em dezembro, aí encerra, né, esse ano. Pode ser que haja reuniões extraordinárias também, né, isso é possível que haja, mas, por enquanto, não há essa previsão ainda, não. A legislatura que vai de 21h a 24h, vale dizer que são temas importantes aí que são debatidos, que definem a vida social e política da cidade, tá bom? Então, acompanha conosco a partir das 19h. Na terça, temos a grande final, temos a grande final, temos, grande final não, o 19º jogo do Januarense na terça, 19h. Na verdade, a bola rola mesmo, 19h30, 19h30, com a transmissão lá do Monumental do São Francisco. Não trazer pra cá não, que vai machucar mais. A impressão de dar aqui que seria o Moreno, o cara da 10, ele já andando aqui com mais desenvoltura, mas é certo que sentiu o joelho direito, e aí vai passar aí pela recuperação, vamos ver quem é que tá saindo aqui pra entrada. Vamos conferir aqui qual é o Moreno, é mesmo, Moreno não, é o Moreno, o cara da 10, que deixa o campo de jogo. Ali é Dadá, vai começar o jogo aqui, quando já temos 38 segundos do tempo. Viajou, né, os carrozinhos, Oi, Dudu, Prava, Domina, Gira, chamou lá pela direita o Ganso, né, tem Ítalo aqui, tem também o Zóio no meio, ele prefere o Denis Felipe, Dudu, Denis, Ganso, bota a Bela pela direita, cruzou. Eu ia falar que ele cruzou, mas não cruzou, né. Ali é Dadá, Bola Viagem, chegava do fim, recompôs ali com o Mané, agora é Boiú no Mano, cruzou, apostando o Javé, cabeça do Javé. Boa, boa, boa defesa do goleiro técnico no meio do gol, porque aí até agora ele tem conseguido criar a jogada, finalizar, mas sempre em condição de defender ali o goleirão técnico. O Moreno aí que sentiu, saiu, já tá de volta no campo ali, já tá de volta ali. Trava ali o Zóio, segura, Ganso, Nino, Bola de pé em pé, caminhava ali, Nino, inverte aqui para a direita, para a esquerda, desculpe, chega no Ítalo, cruzou cruzado, pegou o Javé, é livre o Javé, não dominou, e o cabeçom lá do outro lado, disse que ele tinha condição, disse que ele tinha condição, disse que ele tinha condição. E por que ele tinha condição, hein? Por que ele tinha condição? Você sabe dizer por que ele tinha condição? Aqui de pé em pé, traz aqui o Ender, o Ender, Berg, o Ender, divide aqui o... Não, não, ok, senhor. Divide aqui o Ítalo, a mão dele pegou... Na verdade, não foi possível, a mão dele pegou no rosto aqui do Ender. Então, aquela bola lá, o Javé não dava para saber se ele estava ou não adiantado, mas quando o indivíduo chuta aí o atleta, defensor, ele faz um movimento para cortar a bola, para interferir no lance, aí se a bola pega nele e segue, e o atacante pega, aí não tem impedimento. Mas quando o cara chuta, o azagueiro está passivo, o defensor está passivo, a bola bate nele e vai para o atacante, aí assim, ele está impedido. Uma diferença sutil aí em relação a estar ou não impedido quando essa bola chega. 41, primeiro tempo 0 a 0. Na bola, Fernandinho. Fernandinho, quando está tendo oportunidade, assim de faltas à meia distância, ele está batendo pela quicada, sempre na frente do goleirão ali, trazendo problemas para o bom goleiro Dudu. Eu já disse, Dudu, a seleção de... Quando o Marinho? Fernandinho. cabeceou bem... Aaaaaaah! Vizalá, 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 dadá, dadá, vizalá, vizalá que é festa, é festa, é festa, é festa. A falta cobrada para o Fernandinho aqui da esquerda. Eu sempre disse que ele procura cobrar, bora, mas que cai, atrapalhar o goleiro, mas dessa vez, ele jogou para a área, dadá, cabeceou disso, e eu dei um toquinho para o fundo, fez um tento a verotar o Atalanta aos 41 minutos deste primeiro tempo do dadá, dadá, o zagueirão, falta cobrada por Fernandinho, deixou o cara na cara do gol. Dadá, 1x0, 1x0, já tinha tido algumas boas oportunidades, mas foi o dadá, o zagueirão, Boiú, chamava a tabelinha por dentro do Felipe, cortou bem o Thiaba, dadá, o cara do gol, galera, ali de prima, Fernandinho, quem cortou foi Ítalo, deu de calcanhar, ela sobra para o Goudou, se manda o Goudou, achou ali o, dava a impressão que ele ia achar ali o Boiú, mas Thiaba cortou bem, ela sobrou para o Gans, se manda bem, ela traz o esquerdo do Renan, Moreno, o cara que estava machucado, mas já está ali, moçando categoria no meio, de pé em pé, trouxe aqui para, o Wender, o cara da 8 é o Wender, olha o Wender de novo, tem pé, bateu, sobre o gol, sobre o gol, sobre o gol, aí foi Eric, que avançou aqui da ala, fez a tabelinha, com o Wender e chutou, ela saiu sobre o gol, sobre o gol, Zói recomeça, Nino, aqui pelo lado esquerdo, a Goudou, com a 8, tem Zói, e tem também muito atorcismo na frente, você vê o Zói, não deu pressão, se ele bateu para o gol, se ele buscava o Javé, ou o, é certo que o que acontece, que a gente vê também claramente, o time do Atalanta, ele joga com quatro caras no meio, e dois mais enfiados aqui na frente, e, sabe que o Boa Vista joga mais ofensivo, joga com três homens adiantados, tem três homens no meio só, então ele faz a marcação mais forte, quatro contra três, rouba a bola e sai no contra-ataque, e tem isso, tem sido assim, as jogadas principais da equipe, se manda ali pela esquerda, Breno, vai para o fundo, cruzou, melhor para o Dudu, tem sido assim então, que a equipe de Pedras e Mariana Cruz, tem chegado ofensivamente, e vence por um tempo agora, Dadá, tem Dadá com ela aqui, tranquiliza, Dalmô, Temberg, Dalmô, tá aqui com Eric, olha aqui, pera aí porra, vamos, me tirou do jogo, me tirou do jogo, me tirou do jogo aqui o Eric, vamos correr, melhorar aqui, no outro, agora, ficamos aqui fora de jogo, alguns espaços, mas você nos perdoe, aí, é decisão, e decisão tudo, é possível, aqui, ainda, 1 a 0, time da casa, sendo derrotado, parcialmente, aqui por um tento, a 0, é escanteio, lá pela direita, vou te colocar no ar aí, bola, viaja, vindo Felipe, Miguel Fernandinho, Moreno, é o cara que estava contundido, já está ali na ativa, vindo bem ali, vindo bem, de licença, eu sei para mim, colocar de novo o equipamento, valeu aí, agora já estamos de novo, em condições de jogo, se embora dá um humor, vai sair, vai sair lateral, vai sair, vai sair, recuperou bem o Zói, ali no meio de campo, cansa, Zói, aí você vê, ele fica com só dois lados, quatro meias, meio de campo, meus dois meias voltam, recompõem a marcação, intensificam a marcação ali, e tem criado dificuldades, no começo do jogo não, foi uma jogada aqui pela esquerda, aqui o Ítalo, ela trabalhava junto com o Javé pela esquerda, estava criando, mas depois, que a marcação ficou mais forte no meio ali, ela passou a ser sempre viajada, melhor para Dadá, Dalmour, Dalmour para frente ali, 46 já, primeiro tempo, vimos aqui a sinalização, Roger ia passar aqui, vamos ver se ela ia ter sinalização, Nino, Javé, aí foi falta, aí foi falta, aí foi infinito, o Javé ia dando um giro sobre o Dadá, ele passou o rodo de seu pé de apoio, o pé esquerdo, falta frontal, dá bom para cobrar daqui, falta frontal ali, é bom para cobrar dali, gerar um pouquinho de enquadramento aqui, para você que nos acompanha aqui pelo Web TV, Correio do Vale do São Francisco, 42, mais 7,47, mais 5,47, primeiro tempo, Panino aqui, falta frontal, goleirão tempo, pede ali, 1, 2, 3, 4, caras na barreira, mas a gente vai cobrar a cruzada, fez o que fez, jogou para a área, Dadá, Boa para a área, acabando o tempo ali, tem que dar uma empassada ali, agora a gente consegue liberar aqui, porque, aí, a frente, bora, Lebreno, Ganso, Boiúca da direita, a Boiúca cruzou para a área, estendeu o Teco, tinha na cara do gol, o Denis Felipe e o Boiú, tinha Denis Felipe e o Javé de Goiú, acabou que o goleirão Dudu foi mais ágil, acabou tocando a escanteio, lá pela direita, mais uma vez, mais uma vez, aqui é 1 a 0 para o Atalanta, fechando já a primeira etapa, teve a parada, para hidratação, 48 e 43, bola viaja, Moreno, o Moreno é interessante, ele chegou aqui, ele estava aqui, saiu de campo, ferrado e tal, e acabou que, mesmo assim, ele, se recuperou aqui, voltou para o jogo, e cortou essa bola ali, ele se canteu lá pela direita, dessa vez, o Vitolo não foi não, aliás, o Denis Felipe mesmo, o Nino, cobrou o Nino, Dadá, o Dudu, é o Dadá, até agora é o cara do jogo, ganhou todas ali, a bola aérea, quando não foi no chão, que perfei, ele conseguiu fazer a bola, e também, marcou o gol até agora, a vitória parcial, para o seu Atalanta. do Vale do Jogos da Turista, acompanhando o ao vivo, aqui de, do Boa Vista, da Arena Ponteuzão, a vitória parcial, 1 a 0, Atalanta, o time de azul, Dadá, sim, passava lá, focando lá pelo lado esquerdo, o levantão ali, é, Zói, Ninho, milho aqui para o Ender, Fernandinho, categoria de Fernandinho, Cambozói, chamou Javé, caiu com bola e tudo, aqui pela, para o lado esquerdo, não sei se não deu para você ver, vai ter os parceiros aqui na frente, mas, eu tinha fianco, e acabou lá saindo, Merck, Eric, Dadá, Talmô, eu pedi um papão ali, bem na linha de visória, do Jotaí, do Cerveza, no segundo tempo, nós vamos ter o pai do gol, em som mecânico, aqui na Boa Vista, o Juzão pedindo para baixar um pouco o alto de som ali, porque vai atrapalhar ele, vai atrapalhar ali, a sua arbitragem, Ninho, sempre que a bola está bem na linha de visória, do, do famoso terrão aqui, da Boa Vista, Ninho, para a área, essa bola, descaiu, rapidamente, forçou o técnico, dá um tapa nela, jogar esse canteio aqui pela esquerda, quem está com a 10, é Zói, deve ser o cara encarregado para cobrança, arremesso de canto, arremesso não, chute de canto, arremessar só com a mão, pode ser, vou estar estudado nisso aí para ver, é Ninho, aqui na esquerda, você pode confiar que é Ninho mesmo, o pessoal está na frente, não é Ninho mesmo que está cobrando, ele cobrou, passou, de novo o Dadá, meu voto no primeiro tempo, foi o Dadá, completamente impedido aqui o Fernandinho, você viu que o Roger aqui, foi instrumento de trabalho levantado, estava impedido mesmo, estava impedido o Roger, isso aí, Zói, acaba, venda, vai para o Roger, 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 Godou, bateu Godou, pela lenda, e o tempo do jogo, o tempo do jogo, vamos lá, vamos conferir, 52, já há 7 minutos, do tempo regulamentar, além dos atendimentos, tivemos quase que duas paradas técnicas, mas ali há 20 minutos, deu uma paradinha, 25 foi ao oficial, e o Glauco, está mandando a bola correr, tem dois caras, Dadá, bola viaja, Mia, Ítalo, Mia, ganhou bem do Moreno, se manda a Mia, gravou, boa marcação, boa marcação ali do Moreno, cachingou um pouco ali, mas teve força física, para acompanhar, o Nino, aqui é Ítalo, lançou para a área, tem Zói, pela linha de fundo, boa, boa cabeçada do Zói, ele conseguiu sim vencer, o Thiaba, deu um toque leve de cabeça, ela passou pelo goleiro, Teco, mas passou também pelo travessão, saiu pela linha de fundo, a bola chuveirou bem o Nino, o Ítalo aqui na esquerda, boa chance, mais uma boa chance a favor do Boa Vista, Breno, inverte, procura o Moreno, ganhou, e o Moreno melhor para a Nen, o zagueirão Nen ali, conseguindo o futebol, foi chuveirão, de pé em pé aqui, o Zói, Nino, ele resolveu ter enganço, passou um livro lá, mas ele quis trabalhar, aqui com o Zói, Zói, o Zói, Nino, Ítalo, da boa, da boa, é e fechou, fechou, um tempo a zero, primeiro tempo a vir na areia, o Deusão, a zero, a favor do Atalanta, agora confere esse gol, remarcado aos 41 minutos, nada, nada, um placar aqui, nessa tarde, na comunidade, de boa, vista, isso aí, você anota, então aí, que a gente vai, dar aquela, parada, que você acompanha, daqui a pouquinho, na sequência, a segunda etapa, de um para o Atalanta, zero, boa vista, por enquanto, o Atalanta, levando o Caneco, lá para a comunidade, de prédio, do Tampa, é em, é em Santos não, é daqui a pouquinho, aqui, a gente volta, rolando mais, futebol, aqui na TV Correio do Vale, do São Francisco, já não, agora sim, que é o segundo tempo, entre as equipes, do Atalanta, que vence por um a zero, sobre, o, boa vista, que, com esse resultado, é campeão, por enquanto, escanteou lá pela direita, o Ferandinho, o Porto Piano, o Dadá, o Dadá, não, ele foi o Nen, desculpe aí, o Nen, o Nen é, zagueirão da equipe da casa, o Dadá, ele voltando ali, tá vendo, ele voltando ali, o Dadá, é o cara, que joga, né, pelo, Atalanta, que vence por um a zero, o gol foi marcado no Moreira, bola de pé em pé, Javé, saiu do bolo e tudo, sem perigo algum, agora sim, com o áudio, o melhor para você aí, que nos acompanha, pela Web TV Correio do Vale, do São Francisco, aqui, zero a zero, ou melhor, um a zero, um a zero digo eu, para o Atalanta, o marcado, aos 41 primeiros tempos, pelo zagueirão, tá, tá, resultado esse, que dá o título, parcialmente, para a equipe, do Atalanta, domina ali, Goudou, saiu com o bolo e tudo, o Vesói, que evitou que o Zin, chegasse nela ali, para conseguir, a finalização, acho que aqui, eu, já tenho aqui, já consigo dominar aqui, cruzamento pela direita, para lá, sai pela linha de fundo, a gente já tem aqui, a relação aqui, dos jogadores, recomeça aqui, Gleison, Goudou, Gleison, saiu com o bolo e tudo aqui, o Luizão, saiu com o bolo e tudo, é Wesley, o lateral direito aqui agora, vamos caprichar aí, o Ender, Cocão, Cocão também está no jogo agora, ali é Ítalo, trava, domina, domina, cruzou, virou, ali foi o Thiaba, sobrou para o Wesley, bateu o Wesley, isolou, 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 isolou ali, pegou o balão na redonda, o Wesley, o Wesley está com, aqui, 1, 3, 14, Dadá, bola viaja, Chegou o Alenino, Wesley, Zói, Wesley, fica na frente, tem um cruzeirense aqui, que está, usando a gente muito, ali é, bateu, era o Moreno, ele roubou a bola, conseguiu sair da marcação ali, do terceiro ali, do zagueiro pela direita, que era, deixa eu olhar, o Ninho, chutou, ela saiu à direita, do goleirão Dudu, pelo da linha de fundo, mas foi uma bola roubada, aqui na passagem, da saída de bola, da equipe da casa, agora, deve dar um balão, agora, né, parar de inventar, aí na defesa, e mandar para frente, chamou Mia, falei que dá balão, mas ele resolveu tocar, e tocou errado, Dalmô, Nino, Nino, agora voltou para a cabeça de área, e Cocão entrou ali, do meio para frente, agora é Zói e Cocão ali, é Cocão e Zói, fazendo ali as meias ali, e o Gudu, e o Nino, mais na contenção, Cocão vai bater, né, o Cocão bate bem, na bola dali, ele vai tentar uma, uma batida daquela posição, e acabou, o oleirão teco, pedindo proteção, canto direito, estou observando ali, apenas, eu estou vendo ali, não tem ninguém não, ele não tem, olhou para um canto, olhou para o outro, mas não pediu barreira não, pediu barreira não, ele quer, quer ver mesmo, não tem só, na verdade tem ali, um, dois, três homens ali, o Glauco estava na frente, da composição da barreira, bateu o Cocão, pediu para ele bater mal, ele bateu, Cocão, de novo Cocão recupera, chegou aqui no, no camisa número 6, o Breno, deu um piquinho aqui, foi o Zin, Nino, Gurdul, Zin, briga com ele ali, chega junto o Rato, em cima dele ali, lateral direita, aqui pelas 14, 14 é o Wesley, Nino, jogou para a área, ele complicou ali, com a bola, ele ia defender, e parece que o sol aí atrapalhou um pouquinho, ele deu um tapinha, jogou a bola para escanteio, aqui pela direita, é Nino na bola, Nino na bola, Estou vendo ali, Bia, bateu o Nino, Moreno, Moreno, ali é Fernandinho, Thiaba, Thiaba, relembrando a função do lateral, vinte e o, ele e o Nen, ele tentou chutar no Nen, para chamar o escanteio, mas não, não, não conseguiu, ganhar o escanteio ali, é certo que, saiu em tiro de meta, mas sinaliza ali, o balcabeção, mas com regularidade, na saída de bola, ali é Dudu, Dalmô, ganhou o Ítalo, para a área, Dadá, até agora o Monço em campo, bateu o Zói, Denis, bateu, a bola chega no, 15 ali, que é o Thiaba, Fernandinho, ali tem Nen, Mia, Eric, Eric, Simão do lateral, Eric, Denis Felipe, entre ele, e ali de fundo, não tinha dois elementos, sinalizou, lá, 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 pelo campo do campo, o balcabeção, é o tempo de jogo, o tempo de jogo aqui agora, ficou prejudicado aqui, vamos ver, vamos ter que pegar carona ali, com o meu amigo, o Aldrei, ali, o Cão, Nino, Javé, para a área, Denis Felipe, chegou dando um tapa ali, na cabeça do Denis Felipe, o lateral, o esquerdo, Breno, foi isso mesmo, foi, Renan, desculpe aí, quando eu falo aí, Breno, você dá um bate aí, coloca Renan, que é o homem da meia dúzia, Denis Felipe aqui pelo canto do campo, pressão do Boa Vista, buscando o gol de impacto, o assistente hoje, levantou a bandeira, marcou falta, como você falou, escanteio de mangas curtas, aqui pelo, pelo tempo meu, aqui seria 12, a gente vai poder acompanhar isso, aqui na Web TV, Correio do Vale do São Francisco, vem na área ali, nem chegou na área, bateu Denis Felipe, para ela, ali é de fundo, ela tirou tinta, tirou tinta, da trave direita, do goleiro Teco, mas na verdade, na verdade, ele chegou a tocar na redonda, chegou a tocar na redonda, dando um tapa lá pelo lado esquerdo, é escanteio lá pela direita, tem zói, goleirão caiu ali, está pedindo um réu, um socorro, ali nesse primeiro tempo, está a paradinha de jogo, vamos ver o tempo de jogo aqui, aqui, 11 minutos, 12 e 1, vamos conferindo aqui, o tempo de jogo, é, é isso mesmo, é isso mesmo, a gente confere aqui, o tempo de jogo, mais uma vez, 12, 12 minutos, primeiro tempo, aqui, 1 a 0, é sim, 1 tempo a 0, a favor, do, Atalanta, lá do Brejo do Amparo, vale dizer, que no turno, no turno, o Atalanta, venceu, o Boa Vista, e está vencendo pela segunda vez, até agora, vai cobrar zói, ali, ali, eu abri, a disputa ali com, o Cocão, né, acabou o Fernandinho caindo ali, parou o jogo novamente, mas zói vai para a bola, zói vai para a bola, atento ali, o goleiro Teca, quis fazer o corta-luz ali, consegui não, fez o corta-luz ali, e o Bia, acabou que, a bola, tocou no Fernandinho, e saiu, a escanteio, lá pela direita, de novo ali, zói, a bola para a área, melhor para Dudu, sobrou para Dudu, Eric, se manda Eric, se manda Eric, contra-ataque, marcação do Dudu, marcação do Ítalo, saiu com o bolo e tudo, uma puxada forte, de contra-ataque, do Eric, lateral-direito, estava, trocado, de posição aqui, carregou a redonda, braço ao outro, e a arrancada que foi do atleta do Atalanta, como eu dizia, o Atalanta, no turno, venceu o Boa Vista, aqui, já nessa Copa, por enquanto, também vence por 1x0, Wesley, Wesley, ele tentava achar, ele tentava achar ali, o Denis Felipe, mas, tranquilidade para Dudu, domina com calma ali, o Eric, mas o Thiaba não, o Thiaba mandou para o mapa, Dalmô, teve categoria aqui, para chamar, o lateral esquerdo, aqui, Wender, 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 Zói, travou, ganhou do Wender, Wesley, tocou na mão do Wender ali, falta aqui, não, é lateral pelo lado esquerdo, o Renan na bola, Renan, é esse aí, pareceu o Renan, o Dalminho ali, o cara da 11, ali assim, ele dominou para aquele lado lá, e recebeu a marcação do Wesley, e saiu, é arremesso lateral, joga, manda o gol, manda o jogo todo, aqui, Renan cruzou, recuperou bem, ali foi o Nen, Dadá, Denis, tentava ali a ligação com o Javé, tinha marcação ali do Thiaba, Teco fez boa defesa, boa defesa, boa defesa, 12, mais 3, 15, 15 minutos, é deste primeiro tempo, Mia, ficou com o Wesley, Wesley, Budu, melhor para o Renan, o nosso, o cara moreno ali, uma briga ali, o Vécio Lá já cobrado, Mia, Mia, Nino, Dalmô, Nino, falta, 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 falta aqui, pela minha esquerda, aqui, deu uma cartão amarelo para o Berg, cartão amarelo para o Berg, aqui, nesse setor, aqui, pela meia direita, foi dedado aqui, pelo assistente, falta aqui pela meia esquerda, na meia direita, digo eu, Nino na bola, falta aqui, passou aqui pela direita, na reta do goleiro, bateu o Nino, Tchaba, veio bem Tchaba ali, tirou o perigo, sobrou para Eric, Eric tranquilo, trava, começa, Dalmô, saiu com o bolo e tudo ali, o Eric, na hora de dominar, veio a pressão forte dos olhos, do Mia, digo eu, já cobrado, só está ali, dois irmãos, um do lado do outro, ali do campo, Wesley, livre, lançou para a área, tem Cocão, cabeceou, já marcava ali, já marcava ali, completamente impedido, o Cocão, impedido, completamente impedido, sinalizado ali pelo Roger, já cobrado, Tchaba, se manda por ali, Eric, assim, Moreno, Samuel, já já, daqui a pouco, para queimar, Cocão, Javé, o Trav, ali, o Berg, não gostou ali, mas foi falta, ele só, farrafeou por baixo, ali, quando o Meia, quando o Meia, não, o atacante, ele rompia a sua marcação, e buscava direção, e ele, sem saco, o Cláudio, achou que o Árvore tinha marcado falta, o Fernandinho, só um golinho, poderia até tirar o cartão do Moço, viu, papai do Meia, o Flamengo, já entrou o Breuzinho, e para a saída, de Javé, leva a entrar ali, a ponta, está mexendo aí, né, Vem, Vem, o Breuzinho, vamos afirmar o Breuzinho ali, o Breuzinho com a 18 ali, descanteou lá pela esquerda, Ítalo, dobrou, Dalmô, chegou no Breu, isso aí, com bola e tudo aqui, Breu, vale dizer que agora são quatro atacantes, Zói, bateu Zói, a bola pegou no braço aqui, do Camisa 8, com o Ender, mais uma falta perigosa por aqui, agora, ficou aqui, o Breuzinho entrou, no lugar de quem o Breuzinho entrou, é certo que é falta aqui pela direita, a favor, do Boa Vista, Nino na bola, tem também o Dênis, agora é a vez do Nino, aqui pela meia-esquerda, aqui é 18 minutos, Nino, botou o Dadao, melhor em campo até agora, deu um balão para a frente ali, o lateral esquerdo, Renan, Zagueirão, Werley, Wesley, Vudu, Vudu, saiu com bola e tudo, Breuzinho no lugar de Javé, adianta ali, o Aldrei, Javé que marcou o último gol aqui, na semana, na decisão passada de 2022, está de fora, hoje não chegou para a rede, vamos conferir o tempo de jogo, aqui, 19 minutos, segundo tempo, quase chegando a metade, desta segunda etapa, aqui no, na Arena, com o Peuzão, Dadao, melhor em campo até agora, a bola chega ali, não nem cabeceia, melhor para o Dudu, Ítalo para a esquerda, recomeça, Boa Vista, Zói, Ítalo, de pé em pé, tem Nino, Nino, Wesley, pode ao centro-área, cruzou, buscava, Denis Felipe, volta, falta, é, ali foi, claramente, claramente, a falta, ali no meio de campo, a impressão ali, Bibi, Bibi que é o Fabrício, Bibi é o Fabrício, tem a 22, ele que é filho, filho do Granicinha, Dadá, Dadá, ela viaja, viaja, tranquilo, o goleirão Dudu, Ítalo, Ítalo, Breu, trocado pela esquerda, Dudu, Dudu, bem, bem, ali o Moreno, achouzinho, no mano, tem Fabrício, cruzou toda a extensão da área, melhor, cortou bem ali o Dudu, Dudu não foi, nem que cortou bem, aqui o Wesley, Nino, Nino, pode lançar, ele trava, chama as horas, aí rola para aí, Tulito se manda lá pela esquerda, de novo com o Nino, pode bater dali, Breu, para a área, cabeçada, Denis, saiu, peda linha de fundo, peda linha de fundo, mas o Dudu acabou pegando escanteio, aqui o Roger, assistente número 2, marcou aqui escanteio, e vamos ter mudança aqui, na Boa Vista, vai entrar o Samuel, vamos guardar aqui o Samuel, saindo aqui, com camisa número 8, saindo o 8 Dudu, para a entrada, e Samuel, Samuel vamos ver, Samuel aqui está tomando água, nem entrou, 13, 13, 13, está com a 13 aqui, o jogador Samuel, mudança, na Boa Vista, o pessoal aqui agora, está na boa aqui também, vamos dar um tempo na sombra aqui, a gente pega o detalhe, da, da turma da moçada, aqui da Boa Vista, tomando aquela aguinha, para buscar ainda, a recuperação dentro da partida, para chegar, pelo menos o empate, para levar para as cobranças, de tiro livre, da marca do pênalti, o pai do gol está ali, em São Mecânico, no segundo tempo, ele conseguiu ir para o jogo, ele conseguiu ir para o jogo, já que o senhor chegou no intervalo, ele está mandando ver, aqui, no São Mecânico, essa aqui é a parada, para hidratar, tomar aquela aguinha, no final de contas, não tem cabimento, entre o jogo no primeiro tempo, então parou com 25, vamos anotar aqui, 25 minutos, foi a parada, foi a parada, a gente vai, sinalizar aqui, sincronizar o tempo do jogo, então nós temos mais 20, e mais, o que há, quiser acrescentar, foi 7 na primeira etapa, e agora, é claro que vai ter esse acréscimo, porque a bola está parada, em função da hidratação, aqui é o LTV, Correio do Vale do São Francisco, em Januária, o cheiro está de boa, acompanhando aqui, o melhor do esporte, aqui nas barrancas, do Velho Chico, especialmente hoje, aqui na Boa Vista, aqui na Boa Vista, quando estamos acompanhando, essa grande final, aqui, o Atalanta vence por 1 a 0, a equipe voltando, paulatinamente aqui, vamos de jogo, o Bibi, entrando no lugar, do Fernandinho, mais 20, ou 25 minutos, mais ou menos, o jogo, o jogo parado, aqui, a parada técnica, para se hidratar, o jogo continua, a equipe da Boa Vista, a Correio do Benz, vai em busca, o Vitor, o gente vai conferindo, aqui as mudanças, então, quem vem para o jogo, mesmo no lugar, do Fernandinho, foi, ele é, ele é chamado de Bibi, Bibi, que é o Fabrício, é certo que é escanteio, aqui pela direita, canhotinha lá, quem é o Ítalo, é o cara que vai fazer, a cobrança, do escanteio, aqui pela direita, então, 15, 25, 12, 15, e Ítalo, para a área, melhor para o Teco, na sobra, o Fabrício, bateu, bateu na trave, na trave, já marcava impedimento ali, já marcava impedimento, uma pancada do Nino, a bola pegou na trave, botou no rebote, e o Vizão marca impedimento, assinalado pelo Roger ali, olha, pelo Roger ali, tocou no travessão, aí sim, olha, está marcando ali, marcando ali, a primeira vista é impedimento, no meu sentido aqui, mas o Arpo continua com a mão levantada, dizendo que pode ser também, jogo perigoso, o goleirão Dudu está ali caído, pedindo atenção ali, do pessoal de apoio, e as costas dele ali, está doendo, ali está doendo, então, eu fico entre essas duas, ou impedimento, ou então, jogo perigoso, uma carga sobre o goleiro, Dudu, chamando você para estar conosco, nessa próxima segunda-feira, também conhecido como amanhã, a partir das, sete, das dezenove horas, sete da noite, como o goleiro, estaremos juntos, transmitindo ao vivo, aqui pela TV Correio do Vale do São Francisco, a reunião ordinária na Câmara, a 18ª reunião ordinária, da Câmara Municipal de Januária, já ali, depois ali que, depois ali que já, marcado ali, foi mesmo ali, o impedimento, não a carga sobre, o atacante, sobre o goleirão, é do, Atalanta, Dadá, melhor para a Mia, Berg, Ítalo, ela chega ali no breuzinho, Cocão, Mia, Cocão, melhor para a Mia, melhor para a Dadá, Dadá, Laérica agora, ameaçou bater, rolou, chamou lá pela direita, é Fabrício, Fabrício também, ou Bibi como queiram, domina, gira, dá um bozão, bate para a área, cruzou toda a distensão aqui, ali é, é Mia, melhor que para, deixa eu ver quem é esse, esse parceiro aqui, é o cara da 6, é Renan, vereu, cruzou, olha lá, bateu ali no 8, que é, o Winder, vereu, Samuel, Samuel, o enfeito aqui, Wesley, cruzou, o que é que o Zói fez ali, o que é que o Zói fez ali, jogou de zagueiro, jogou de zagueiro, Ítalo, entrada aqui para o Wesley novamente, para a área, cruzou, cruzou toda a área, Cocão, Dalmô, cuidado, o Mirô em campo até agora de Bico, ela sobra ainda aqui pela direita com Wesley, Samuel, tem Breuzinho, tem Denis, Breuzinho, pode bater, chegou o Berg, deu um pau para o mato aqui o Berg, o mestre Wesley, Mia, joga para a área, Zói, pela área de fundo, e agora o Zói tinha condição, o Zói tinha condição de jogo, Zói tinha condição de jogo, 29, 29 em segundo tempo, aqui 1x0 ainda atalanta, ali sem muita, sem muita não, sem pressa nenhuma, o goleiro Dudu, está indo ali dizendo, estou sentindo um pouco aqui, mas chamou o Dadá, Dadá cobra esse tipo de meta para mim aí, cara, porque por enquanto está de boa para a gente aqui, Dadá, tem Mia, tem Mia aqui, e tem também, invadiu o campo aqui, para a gente poder enxergar o lance aqui, ali é Mia, ia complicando ali o zagueirão, recuperou, invertiu para Ítalo, Ítalo domina, tem a opção, é do Nino, Nino tembreu, cruzou para a área, Leirin, Denis Felipe, recuperou o Wesley, jogou para a área, anterior foi boa, anterior foi boa, pegou Zói livre lá, que cabeceou, é a pela linha de fundo, agora não, agora ele bateu mal na redonda, ela foi pela linha de fundo, agora aqui, Lelé, Lelé, sai Zói, entra Lelé, eu brincava com o Lelé aqui, eu estava perto dele aqui, falava, é Lelé, você vai entrar, e faltando os 43, você vai marcar, fazendo uma brincadeira com o Lelé, com o Lelé, é Lelé, ali, no começo do jogo, vale dizer que o Lelé marcou, primeiro gol na decisão passada, quando o Boa Vista venceu por 1, 2, 3 a 1, aqui, vamos ver, Lelé é sempre expectativa, que gol, mas o jogo está do, está jogando muito bem aqui, o setor defensivo, do Atalanta, o, bola para a área, cobrada pelo, o Fabricinho, cabeceia Olívia, e pelo Lelé de fundo, o Fabricinho não foi, o, camisa Mose, o Zinho, o Zinho, obrigado aí, obrigado aí meu amigo Aldrei, foi Zinho, mas eu dizia então, que ele vai pegar uma barra pesada ali, que o Dada, marcou o gol, é o melhor em campo até agora, mas Lelé é artilheiro, é matador, Wesley, Samuel, carrega Samuel, melhor para ele, Berg, Lelé, Breuzinho, Berg, tá lá, boa ali, ali, ele acusou ali, o 15, que é o Chaba, de ter levado o braço, na hora, da recuperação da bola, e assim, ele matou, é, a falta frontal, que é perigosa, e o tempo de jogo, e o tempo de jogo, e o tempo de jogo, temos agora, 32 minutos, segundo tempo, aqui, na Arena Pompeuzão, Atalanta 1-0, Boa Vista, esse resultado, vai levando o Caneco aqui, a equipe, do Atalanta, é falta, tem Nino, tem Cocão, tem também o Denis Felipe, tinha o Lelé, ele saiu, não, deixa pra lá, deixa pra lá, quem vai ali, na bola, Denis Felipe, ou Cocão, o goleirão, Dudu, pediu, quatro homens na barreira, Cocão bateu, é, uma chance clara, ali o Denis Felipe também, pô, cara, mas é certo, que o Cocão, buscou o canto alto, esquerdo do goleiro Dudu, ela foi pela linha de fundo, um tento, a, 0, 30, 33, segundo tempo, sem perigo, aqui você está na TV Correio do Vale do São Francisco, agradecendo você pela preferência, chamando pra estar conosco na próxima terça-feira ao vivo, direto lá do fundamental, mais uma rodada do Januarense da categoria principal, prestigir, com a nossa programação diária, que temos o Monte Castelo Esportes, e o Cidade Livre, Samuel, carregou Samuel, Cocão, levou Dalmô, Nino, inverteu, buscou ali o Cocô, e Denis Felipe deixava Lelé na cara do gol, mas, chegou firme, chegou rasgando em cima dele, o Chaba, e também o goleiro Dudu, impedindo a bola, parece que ele ia tocar pro fundo do gol, ela pegou na perna, é, do Lelé, e atento estava Dudu, e fez a defesa, chance clara, chance clara, chance clara, Lelé, o tapa pro gol, Lelé, ele que me disse que marcaria o gol, eu brinquei com ele, que ele marcaria, mas era os 43, temos 10 minutos, 10 minutos antes, estamos já a 34, estamos já a 34, a 34, segundo o tempo, e agora o Dudu ali, vai, né, pedir ali, é, segurar onda ali, tal e coisa, coisa e tal, a bola, é sinal que a bola está parada, enquanto isso, vou arrumando aqui os meus, né, o Farrabes aqui, que daqui a pouquinho, né, vai ser fim de jogo, e a gente vai poder acompanhar aqui, né, o que foi aqui, o que foi aqui, essa, essa grande final, a bola está parada, goleiro no chão, e ele não faz questão, obviamente, que as coisas aconteçam com rapidez, com velocidade, é, ali, parece que agora, já está de pé, dá a impressão que a bola, já vai rolar aí, para a volta deste, segundo tempo, a temperatura aqui, né, bastante alta, já chegando aqui a meio dia, temperatura bastante alta, e enquanto a bola parada, a gente vai arrumando aqui, nossos apetrechos, nós vamos acompanharmos aí, a comemoração dos vencedores, ali é Dudu, Wesley, Breuzinho, Breuzinho, Nino, Ítalo, lá pela esquerda Ítalo, no mano ali, ele e Eric, ele e Eric, Breu, ganhou o Breu, ganhou o Breu, bola de pé em pé, arrancou o Breu, melhor ali para o Dalmô, mas, de novo, marcou falta do, é Berg, em cima do Breuzinho, vai viajar, a tentativa ali, dali, o tempo vai diminuindo, 35, 36, né, a gente vai já, pelo nosso aqui, 25, 25 mais 11, 36 aqui, 36, já a segunda tempo, agora ali é o Bia, ele vai jogar essa bola para a área, tentativa ali, é do Cocão, tem Cocão, tem Lelé, tem também ali o Deno Felipe, trocado pela direita, vai fazer a diagonal, olha, Bia, joga para a área, Deno Felipe, recupera aqui, o Ender, o Ender trava, Fabricinho, na cação de Samuel, Nino, Brigouzinho, Samuel, chega aqui, deu um bico aqui, o Ender, Samuel, Wesley, Lelé, Samuel, Samuel, deu um drible, usou para a área, Dudu, Dudu, deu um tapa dela, daí, pô, foi Dudu, que deu um tapa nela ali, um tapa nela ali, deixando que a bola, não entra, não caísse no fundo, nas costas dele do fundo do gol, é escanteu aqui pela direita, é Nino na bola, é pressão novamente do Boavista, ela viajou, tirou da primeira, Chaba, Chaba, ela sobra lá pela, pela direita, lá com, o Fabricinho, Dalmô, ali é Moreno, Moreno, chama com Fabrício, ou Bibi, como queira, trouxe de pé em pé, o Eric, Eric, Samuel, 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 entrou bem no jogo ali, Cocão, chegou bem, chegou bem, na bola, o zagueirão Dadá, melhor em campo até agora, trouxe para o Fabricinho, brigou ali com o Nê, Ítalo, marcou falta, ali do, do Bergg, sobre Ítalo ali, sentiu ali a cabeça, o, homem de meio de campo, ele que é um dos líderes do Atalanta, lá de Bergg, do Aparte, e veste aqui por 1x0, olha o tempo de jogo, olha o tempo de jogo, 25 mais 13, dá trinta e oito, trinta e oito, segundo tempo, meio de campo ali, o cara no chão, é, ali essa hora, vamos ter muito acréscimo aí, e vai ser uma pressão danada, é, no final, desse jogo, está combinado? Pois é, chamando você para estar, para estar conosco, para estar conosco, nessa segunda-feira, a partir das 19h, lá no Auditório Silvio Brasileiro de Azevedo, ao vivo, a transmissão da 18ª Reunião Ordinária 2023, e 23, essa é, a legislatura que vai de 21h a 24h, temos a terceira sessão, terceira sessão, de quatro, que é, em cada legislatura, então, vemos saindo ali, o Bergg, quase 37 graus, né, e ali, não sei se, se vai ser substituído, ou se é apenas, Fabrício, lá é Ítalo, já está por aqui, ela viaja, chegou no Icocão, Lelé, de prima, Lelé, foi de prima, Lelé, preparou, legal ali o Icocão, ele bateu de prima, de frente para o gol, saiu pela linha de fundo, tapa, Lelé, tinha que bater mesmo, chegamos na cara do gol, tinha que bater, ela subiu, e saiu pela linha de fundo, quando chegamos a 40, 40, 40, 40 segundos do tempo, aqui, na Arena Pompeuzão, Lelé, Lelé, que, Fabrício, Fabrício entrou bem no jogo, está ajudando ali, na boa, na contenção, no começo do jogo, e também, nas beliscadas ofensivas, Eric, Moreno, Moreno, Moreno tinha ido lá, e voltou, na volta, ele caracteriza, o impedimento, Ítalo, Né, aqui, é o Wendel, chamou aqui, por dentro do Felipe, brigou com ele, o Renan, sobrou aqui, para o Fabrício, Bibi, ele está chamando a foto, Bibi, Wendel, Bibi, aqui pela esquerda, aqui pela esquerda, foi bem no fundo, Elzinho, o Zouzinho, Soberano, ali o Nino, Samuel, Denis, ali, não levou vantagem, a ideia é que dava vantagem, mas não teve vantagem, aqui é Samuel, tem Samuel, tem Mia, vai dobrar aqui, é o Mia mesmo, Fabrício aqui na bola, com a Kimbana aqui, como tem que ser mesmo, é Mia, ele vai vir contar, ele vai vir contar, é a área do Du, avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá, cocão, cocão, avisa lá que é festa, é festa, é festa, é festa, é festa, cocão, 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 a bola veio alçada da direita, aqui pelo Mia, Ela viajou o campo da área Praticamente o campo do adversário o tempo todo E desviou na saída do Dudu Um toquinho Ela foi morrer no fundo do gol No fundo do gol Igualando aqui agora o placar Um tempo a um Quando eram decorridos Quando eram decorridos 42 42 deste segundo tempo Cocão, 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 cara do gol Iguala o placar Levando a decisão Para cobranças Está marcado o pênalti Se assim permanecer É certo que teremos Teremos uma grande Uma grande Um grande tempo de acréscimo E pode mudar toda a situação ali Agora é um tempo a um Aqui na Arena Bom Peuzão De novo sai com a bola aí A equipe do A equipe do A equipe do bom A equipe do bom Do Boa Vista Chegou o Denis Felipe Já marcava impedimento ali Já marcava impedimento ali Já marcava impedimento ali Já marcava impedimento ali O Roger lá Pela direita Ali o Duduzão ali É certo que Agora não dá mais Para ficar segurando A questão do tempo de jogo Porque está igual Vai para os pênaltis Mas não há como Eleger o milhão em campo O Dadá Ela viaja Samuel Aqui para a direita Aqui nós temos aqui O Renan Fabrício Samuel Se Samuel Fabrício entrou bem Pelo lado do Atalanta Samuel também Entrou bem Pelo lado do Boa Vista Nino Sai rápido Vira tudo Vira tudo Falta ali Do Wender Sobre Nino Perdiu a saída Ofensiva Deu falta Complicado Pelo de campo Não é fácil não galera Ali Mia de novo Ele vai tentar a jogada Que gerou o gol no empate Ela lança Viaja para a área E acaba Né Que Acaba que Gera perigo para o gol Na bola Mia Está chegando aqui 44 segundos do tempo Corcão Melhor ali para o Dalmo É escanteu na perna direita Pela esquerda Ítalo na bola Aqui vai chegando a 45 Do segundo tempo Na bola Ítalo Ítalo Bateu Ítalo Bola passa Samuel Bateuzinho Para a área Chegou dentro Felipe Tocou o Dudu Boa defesa De Dudu Saiu na frente Do Denis Felipe O artilheiro Denis E fez boa defesa Sai do contra-ataque Rápido Atalanta Bola com o Bibi Tocou O Samuel Lá Pelo lado de lá Saiu Em lateral A favor Do Boa Vista Samuel Lá é Ítalo Lá é Ítalo Vai Denis Vai Denis Denis Ítalo Bola de pé em pé no meio ali Pelo meio Samuel Pode alçar para a área Alçou Chegava o Cocão Cortou bem ali O Renan Chegou no Bibi Né Chegou no Berg Berg Parece que ia dar um chutão para frente Mas virou um lançamento Que quase pega ali o Bibi Em boas condições ofensivas Eric Dalmô Trombada feia ali agora Falta ali Em cima do Dalmô Cometida Cometida ali pelo Pelo Nino Dalmô lá no chão A falta perigosa para aquele lado Levantando calmamente ali O Dalmô Vamos ver o que rola ali Nesse começo É de Final de Jogo Quando chegamos aqui já A Quarenta E seis minutos Calma ali Deixa eu ver quem é Parece que é o cara da oito ali Se não me engano O Gudu É o cara que vai cobrar Uma guarda ali A cobrança Voar ali na área Ela viaja E cortou bem ali Foi o Tênis De novo para a área Saiu bem O goleirão É goleirão Teco Lele Lele Ou o Cocão Outra vez Poderia ser Um vira-vira Com dois gols marcados Pelo Cocão Vamos acompanhar ali agora A cobrança do tiro de meta Quando a gente fala Quando a gente fala que chega aí A quarenta e sete minutos Chegando o tempo Beirando para cinquenta e oito Não há aqui a confirmação para a gente Do tempo de acréscimo Já acabou Fim de papo Fim de papo Aqui um tento a um Para Boa Vista Um tento a um Boa Vista E Atalanta Primeiro tempo Quem abriu o placar Aos quarenta e um Foi O zagueirão Para mim o melhor cara Em campo Da partida O zagueiro Da equipe Do Atalanta E o empate Veio Com o Cocão Já no final Do segundo tempo É o que nós temos então aí Desse jogão de bola Que está definindo Quem é o campeão Da vigésima copa Boa Vista De futebol É De Campo Dá uma paradinha agora E daqui a pouco Teremos as cobranças De tiro livre Da marca do perante Para sabermos Quem foi O grande